Salve galera do YouTube, hoje nós vamos mostrar um pouco do G8 da MF Turismo e G8 da Fácil, valeu! Chegando o carro da MF Turismo G8, serviço da Wembobe Aí legal Top, top, saindo aqui da Novo Rio E é isso Agora aí tá saindo Tem um ônibus da Top Line de turismo Hoje é sexta-feira né Top Line Porque se não sai da rodoviária não Tem um G8 ali que saiu da rodoviária, é a Águia Branca né Tendo pra São Paulo G8 Da Águia Branca Vai sair um Itapemirim G7 Da Itapemirim Também vai sair daqui, ali tá o VLT ó, ônibus de serviço especial do VLT Tijuquinha É, ônibus que tá fazendo aí o serviço do VLT porque a linha tá em obra né E aí botaram um ônibus urbano, ó, pra fazer a linha Agora vai Saiu Itapemirim Que tá indo pra São Paulo também Já indo pra Sampa G7 da Itapemirim Saindo agora aqui Da rodoviária Olha ele aí ó Bonitão né Registrado E atrás dele tá o ônibus da MF Turismo Que é um ônibus Só tá bonito Que é um ônibus Raro de ver aqui no Rio né Então é um ônibus raro de ver aqui E hoje é a primeira vez que eu tô vendo ele Aí sai no Itapemirim Suzantú Agora vai sair um DD Tá indo pra Campos No Rio de Janeiro Da Miu Carro RJ 108 404 Caminho E aí Indo pra Campinas O ônibus da MF Turismo A serviço da Webmob Do grupo JCA O Webmob aplicativo do grupo JCA E aí ele saindo ó Esse design do Da pintura ficou muito bonito Tá indo embora Pro G8 Estreando aqui no Rio de Janeiro G8 da MF Turismo Estreando pra mim né Não sei se ele já estreou outras vezes né Mas é isso E pra encerrar a Costa Verde Então é isso pessoal Essas foram as novidades de hoje Vamos pegar mais uma saída ali rapidinho também Tem o JCA pra sair ali Tá muito frio no Rio A lua tá bonita pra caramba Mas tá aí Muito carro Muito carro Muito carro Muito carro Muito carro É isso pessoal É isso pessoal Ali tem um Águia branca Não dá pra fazer direito Aqui Tá muito carro Mas é isso Detalhe foi pra mostrar o ano Mas chegam O pessoal aqui Enfim É isso Valeu Falou Se inscrevam no canal Obrigado E até a próxima Fui São José aí Gostaram do VIP 5 da São José? Ficou uma pintura boa? E o da Mauá Também ficou uma pintura boa? Os dois tão dando show VIP 5 E aí o Tinguá né? Nosso querido Meguinha Mega Plus Então é isso pessoal Um extra aqui ó Pra quem gosta de carros Mais antiguinhos Não é tão antigo assim ó Ainda tá na idade É o VIP 3 VIP 3 aí Da JCA 1001 VIP 3 da 1001 Aí a fase testando o DD Na linha Castelo Teresópolis Pelo que eu vi É filho único Que eu só vejo esse carro É Tá aí o DD da Fácil G8 Carro 02 Na linha Castelo Teresópolis Eu acho que é uma boa ideia Porque cabe mais gente Esperar os carros Sair aqui rapidinho Detalhezinho azul Ó A luz lá de cima Combinando com o carro Interessante 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 Vou pegar um pouquinho mais perto ali Pra ver melhor Paranapuã Paranapuã Com a nova pintura Cheguei antes Pintura padronizada E a nova pintura da Paranapuã É isso Essa é a nova pintura da Paranapuã Nos Tarifa Pintura rosa Pintura muito bonita E o G8 da Fácil Também pintando alguns G7 Aí ele é o G8 da Fácil Mercedes-Benz Bonito Aqui a traseira dele É isso pessoal Valeu G8 da Fácil Top demais Ferminim aí E a Jurema G8 da Fácil E a Jurema E a Jurema E a Jurema G8 da Fácil é isso pessoal então é isso pessoal tá aí mais uma vez foto do ideale e alguns 06 que apareceu em outros vídeos que eu fiz né no vídeo do euro 6 aí na cidade tem esse carro da brasa nesse caso mais é o euro 5 da brazo mas eu sei se quer aqueles da pindotiba né então é isso tô meio gripado mas é isso valeu obrigado por assistir se inscreva no canal e deixe seu like e até a próxima